A gente começa esta edição com mais uma triste notícia. A polícia localizou em Juncado, que fica no interior de Soretama, o corpo do motorista de aplicativo Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, que estava desaparecido desde a noite passada. Ele apresentava marcas de disparos de armas de fogo e golpes de faca. Segundo as investigações, Joabson havia saído de casa durante a noite, por volta de 11 da noite, após ser acionado para uma corrida e não voltou mais. O carro dele foi encontrado em outro local também em Soretama. Até agora, não há suspeitos deste crime.